E aí garoto, alguém se é no calor e vai sofrer? Você passa no calor já? Junto. Nada? Não passa tanto calor pra ele, irmão. Se o ambiente estiver tranquilo pra ele, junto. Coloca um... O derrubo... O ventiladorzão, só pra jogar o ar quente pra fora. Junto. Quase. Aí já fica de boa. Não tá pra parar, não tá? Não, eu preciso que ele preste atenção só no movimento da mão. Então, assim, como a gente tá falando muita coisa, ele não vai ter... Não vai ter que montar pra na hora de passar? Não, galera, só que eu tô em aula e tô na casa da família. Então, é horrível o negócio aqui, galera. Sem cortes. Aí o que acontece? O calor, normalmente, não passa pro couro dele, por causa do pelo. Ele fica ofegante, ele fica cansado, porque a temperatura dá uma pesada, e ele só troca calor pela pata e pela boca. Então, ele deitou aqui no piso frio, ficou de boa. Se vocês quiserem, dá pra comprar um tapete gelado. Então, mas pra esse tamanho, não tem coragem não. Porque ele vai pegar o tapete gelado, vai lascar e bem que vai regaçar o tapete, né? Pode acontecer. Pode esperar que isso um pouquinho, né? Pode acontecer dele comer o tapete gelado. Nesse primeiro verãozão aí, eu vou deixar passar por isso pra seguir no verão. Você pode pôr uma toalha também. Pega uma toalha molhada, põe no chão, deixa ele deitar, depois passa uma seca se precisar, mas normalmente não precisa. Ele vai regular sempre a área fria. Pega uma toalha, põe no chão, põe no chão, põe no chão, põe no chão, põe no chão. Pega uma toalha, põe no chão, põe no chão, põe no chão. Deita. 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 Muito bonito. Junto. 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 Quase. Quase. Senta. Deita. 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 Quase. Junto. E aí, garotinho. Beleza? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Galera, quando eu falo pra vocês do sistema de alimentação, olha que legal. Agora são 11 horas. Quanto que o Jack comiu na porção da manhã? Uma só? Não, porção da manhã. Ele está comendo 3, 120? Ah, tá. A gente calculou isso aí direitinho já? Vamos ver. Como é que está o cocô dele? Bastante. Muito? Então a gente tem que tomar cuidado, tá? De 120 gramas 3 vezes ao dia é a quantidade que o meu Golden adulto come. Para de comer mais. Então galera, ele comeu 120 de manhã, comeu 120 agora no treino e ele come mais no treino. Eu vou fazer mais uma sequência com ele e vai ganhar mais um sorinho aqui ainda. A da parte da tarde você já pula, tá? Já não dá não. Porque é só a noite. Ele quer muita comida. Ele está muito na pegada do treino hoje. Ele está muito animado. Cadê? Chegou a sua ração? Chegou. Fui buscar antes. Vai dar uns 90 para 120? Não, vamos 90, aí 100, 110, 100 minutos. Legal, perfeito. Só mais um pouquinho. Só para que ele está indo muito bem. Eu não quero parar ele agora. Vem, garoto. sem água aí, papai. Sem água aí, papai. Precisa me sentar com uma cara. Só mais um aí para poder... Isso... Ele vem babando e fala. Pai, passa o pano aí que depois eu venho ver. Vem aqui. Junto. Senta. Junto. Junto. Senta. Deita. Junto. De verdade, quando ele vai na ração é bem melhor. Senta. Deita. Coloca no potinho dele que você deixa pronto. Uma por potinho, como se fosse a mistura da ração. Não faz mal, não. Ou então, use em brinquedo. Na garrafinha, na bolinha. É, você tem bolinha. Usa na bolinha. Quebra uns pedacinhos e põe na bolinha. O problema dessa bolinha aqui é... Barulho? Não, aqui é. Mas no outro lugar, não tem problema. Sempre. Denta. Sabe o que é o foda da bolinha? Não. Que lado azul aqui, olha. Não quer fechar nem ferrar não. Sério? Olha o James Bond aí. O que? Cola e deixa só no vermelho. O problema é desse. Não, mas então você nem fechar ele. Desmonta aí, olha. Olha aí, olha. Aí puxa. Por bem? É. Aqui, olha. Direito. A sala tá aqui, olha. Ela tá travada. Ela deve ter passado no limite aqui. Deixa eu fazer alguma coisa pra puxar. Ela travou. Ela travou em algum lugar aqui. Ela vai precisar de alguma coisa, uma alavanquinha pra fazer força. A facinha sai por baixo aí, eu acho. Que bom. É aí que a gente já pinta. Vem, gente. Mais um pouquinho. Vem. É aula ao vivo, galera. É assim, tá? Pô, o cara tá na conversão. É assim, gente. É assim. Junto. Senta. Deita. Jack. Junto. Por que que eu me afasto dele e falo Jack? Lembra que eu expliquei pra vocês que eu uso o nome do telomônio? Então, ó. Jack. Sempre que ele escuta o nome dele, ele vem e para na minha frente. Tá? Junto. Deita. Boa, garoto. Deita. Tá olhando a pata dele que tava reta. Junto. Senta. Comprimenta. Ah, garoto. Comprimento. Não, não é nenhum. Senta. Comprimento. Esse aí fez sozinho agora há pouco, sem querer. Eu já tô aproveitando. Esse não é bom fazer muito, muito não, tá? Porque dá uma pegadinha na coluna do filhote. É de boa, mas com uma certa idade isso pode causar dor. Não, não é nenhum. Junto. Junto. Ah, molequeão. Arruma mais o bumbum. Tá cansado já, né? Sempre. Junto. Junto. e aí 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 martins bom dia e aí Flavinha chegaram no final galera e valeu 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 mensagem pergunta não tamo junto é nós